E aí, vamos falar da última injustiça? Injustiça. O que que acontece? Muito autoritarismo. A sensação de que você não foi tratada com o devido respeito que você merecia. Você se sentiu injustiçada. Sabe aquelas situações clássicas de que o irmão que sempre leva a culpa, aquele que é o bode expiatório da família, aquela que é o que todo mundo pega pra Cristo, literalmente, da família? Muitas mulheres trazem a filha da humilhação quando elas sentem que se descontam as frustrações. Os pais, cuidadores, irmãos, descontam as suas próprias frustrações nelas. A filha da humilhação tá muito, muito, muito ativada, tá? E essa criança, essa menina, essa mulher, tem um comportamento muito parecido com aquela que se sentiu humilhada, tá? Humilhação e injustiça muitas vezes andam juntas. Porque teve a ferida da humilhação, teve você isso, você aquilo, mas foi, existe um sentimento, uma sensação muito forte de Isso não é justo. Isso que fizeram comigo não é justo. Por que comigo isso? Por que que eu não recebi tal coisa? Por que que não me trataram como eu merecia? E essa mulher, com a ferida da injustiça, ela vai muitas vezes ser a heroína. Aquela que quer salvar o mundo, a que se sobrecarrega, aquela que quer ser a defensora de todos. E é aquela que vai ter muita, muita dificuldade de aceitar ajuda. Porque se eu fui injustiçada, e tô com essa ferida muito ativada, eu quero fazer justiça. Eu já tive muito forte essa ferida, tá? Por isso que eu tô falando e sei na prática como é que é isso. E aí eu fico muito agressiva, eu fico muito braba, eu fico muito combativa e acabo somatizando candidíases, acabo somatizando problemas cistos nos ovários. Cólicas menstruais, cólicas menstruais, surreais. Porque eu quero consertar o mundo. Eu não aceito o mundo como ele é, eu vou consertar o mundo. Faz sentido pra vocês essas seis feridas que nós conversamos aqui? Então eu quero que vocês entendam que essas feridas que a gente conversou, isso aqui foi só uma pincelada, a ponta do iceberg de como que funciona as liberações dessas feridas. É pra que vocês tenham consciência que elas existam, existem, tá? Clica no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações pros vídeos que são liberados praticamente todos os dias.